A gente sabe que o Scarpinha gosta de música e eu era muito fã desse cara, pra mim ele moldou uma geração e ele representava muito bem o Skate. Eu queria colocar o vídeo aí, eu queria perguntar pro Scarpinha também se ele gostava. Ó, eu tiro o... Ixi, o Gugloss ali, ó. Ixi, ó, brabo. Tira aqui, ó. Aumenta lá. Aumenta ali, isso. Isso, Mineirinho tentando bater um 900 e o Chorão... Não, eu acho que eu já vi esse vídeo, mano. E o Chorão... Esse vídeo é épico, mano. E o Chorão chamando a galera pra incentivar. Eu acho que eu já vi esse vídeo. Esse é lá em Santo André. Foi em Santo André isso aí? É um evento que eu fazia. Eu e o Chorão. Ah lá. Não, esse Ralf é o meu. Novinho. É o Ralf. Ixi. É, foi esse vídeo que eu vi mesmo. Nossa, é doido. Caralho. Ai. Olha o Chorão. O Chorão ficou maluco. A galera ficou como? Nossa, passar mal, mano. Arrepia a cara de olhar. Isso foi que ano? Cara, esse acho que foi 2007. Não, esse acho que foi 2007. A gente fez em 2008 o último. Você era muito brother dele, né? Esse Mineirinho. A gente tinha uma afinidade bem grande. A gente conhecia o Chorão em, sei lá, 86. Ele competia, né? Esse é um cara que eu gostaria de ter conhecido. E aí ele veio ficar famoso por causa da banda, porque ele sempre foi um skatista antes de ter a banda. Que ele competia. E quando ele começou com a banda que ele fazia cover e tal, ele chamava a gente pra ver os shows. Ele tocava nos eventos de skate. E aí veio com o Charlie Brown depois, quando ficou pop mesmo. E aí ele fazia a abertura dos shows do Chico Sainz. E aí ele chamava a gente, montava a mini rampa. Vou abrir o show do Chico Sainz. Vem pra Santos aí, galera. E a todo mundo. E aí a gente ficou muito brother, cara. Tipo brother mesmo assim de... De repente ele... Esse evento, por exemplo, a gente fazia junto. Eu comecei esse evento sozinho em 2006, o dia D em Santo André. E foi um evento que eu tive a ideia. Eu já era campeão mundial pela quarta vez, eu acho. E nunca tinha comemorado. E aí eu cheguei na prefeitura, falei... Pô, tinha uns parceiros na prefeitura de Santo André. Falei, pô, eu queria fazer um evento aqui na cidade, não sei o que, pra comemorar mais um título. Blá, blá, blá. E a ideia que que era? Era ter um campeonato... A ideia era ter um campeonato amador, pra estar ajudando a categoria amador dos moleques, né? Que na época os amadores eram o Pedro Barros, era o Rony, era o Ítalo. Era tudo essa molecada. Deram o campeonato pros amadores. A gente fazia a apresentação, eu e meus amigos chamávamos os profissionais, a gente fazia a apresentação depois. E aí a gente misturava os brothers, os grafiteiros iam lá, ficavam fazendo grafite, os caras b-boys ficavam dançando. Era um evento bem urbano, assim, mas era tipo comemoração ao título mundial, o primeiro, na ideia. E aí eu, como era muito amigo do Chorão, liguei pro Chorão, falei, pô, vou fazer um evento assim, comecei a convidar a galera e fui convidar o Chorão. O Chorão falou, ó, mano, só vou se eu tocar, velho. Eu falei, como que você vai tocar lá, cara? A gente vai fazer na prefeitura de Santo André, não tem nada, não tem sono, não tem espaço. Não, mano, fala com os caras da prefeitura lá que só vou se eu tocar. Senão eu não vou no salto, senão eu não vou. Ele era poucas, né? Ah, cara, sem ideia. Aí eu cheguei pros caras e falei, pô, fui convidar o Chorão, ele quer tocar. Os caras, como assim, não dá pra tocar o Charlie Brown aqui, vai explodir a prefeitura. Não, não. Aí eu falei, pô, Chorão, os caras estão com medo, cara, os caras não querem deixar tocar. Não, mineiro, faz o seguinte, velho. Vamos fazer um show surpresa, então. Quem tiver lá vai assistir o show, quem não tiver vai perder. Liga no cara tal, já pega essa aparelhagem tal, que a gente vai fazer um pocket show. Eu falei, caralho, mano, fui na prefeitura de novo, dei a ideia pros caras, os caras falaram, pô, sério, puta, aí vai ser legal, né? Um show surpresa vai ser legal, porque daí se você não divulgar... É, aglomera, muita gente. É, aglomera, tá ligado? E aí foi assim que rolou o primeiro. Ele foi lá, tal, e a gente conseguiu juntar só pro skate, que foi a divulgação, pô, vem comemorar junto, tal, campeonato amador, apresentação com os profissionais. Meu, deu 8 mil pessoas na prefeitura. E essas 8 mil pessoas chegou no final da hora que ia começar a apresentação com os profissionais, que era o último negócio do evento pra fechar o evento. Meu, entrou o Chorão cantando junto. Puta, aí explodiu, tá ligado? Ninguém acreditou, falou que, nossa, a galera sabia que o Chorão tava lá, mas não sabia que o Chorão... Ele foi importante pra caralho pro skate brasileiro, né, mano? Demais. Aí no ano seguinte, a prefeitura que veio, falou, pô, e aí, vamos fazer aquele evento de novo? Mas vamos divulgar o Charlie Brown dessa vez, vai? E aí foi esse ano aí. Quantas pessoas nesse ano? Esse ano deu 25 mil pessoas, cara. A gente mudou de lugar, daí fomos pro parque. O cara falou, não, mas a gente vai fazer lá no parque e tal, lá tem espaço suficiente. E a gente... E pra entrar, a gente pedia um quilo de alimento pra galera também, né, pra ajudar a galera lá da região. E aí a gente fez mais três vezes depois, com o Chorão, divulgando. Então ele era meu parceiro nesse evento, porque eu ligava pra ele e falava, ó, prefeitura quer fazer de novo, vamos aí? Pô, vamos aí, o evento é da hora, pra encerrar o ano é o melhor evento, não sei o quê, não sei o quê. E a gente fazia, porque era sempre em dezembro o evento. Nossa, ele é a mal, ele é a mal, Scarpa, mano. Era tipo, era o último show do ano dele. O que ia tocar no telefone dos meninos da Tripoli? Ô, vamos fazer uma pauta do Chorão com esse cara, Scarpa. Era tipo o último show dele do ano e o último evento de skate do ano. Então encerrava com chave de ouro. Você curtia a Charlie Brown? Gosto demais, mano. As músicas, tudo. Mas é assim, eu tava falando, a gente era até um brother que tinha... Depois disso aí, aí mudou a gestão da prefeitura, aí os caras queriam mudar o evento, mudou toda a galera da prefeitura. E não entenderam como que era, queriam fazer menor, levar pra dentro do ginásio. Falei, cara, assim não vai rolar, velho. Então aí acabou, tá ligado? Mas assim, a gente ficou tão próximo que era assim, ele me ligava tipo numa quinta-feira e falou... E aí, o que tá fazendo, mano? Falei, pô, tá fazendo nada. O que vai fazer no final de semana? Fazer nada, velho. Não, então pega você e a Gabi, minha esposa, né? Que eu tenho um show lá na Bahia e vão pra lá, velho. Como assim, mano? Não, não, tô te mandando a passagem. Fala os nomes completos aí, RG, tá. Tô mandando a passagem pra vocês dois, porque a grava é junto, a Gabi fica com a gra e a gente fica zoando. Pá, pá, a gente anda de skate, não sei o quê. Imbora. Nossa. Então a gente, mesmo eu não estando no mesmo rolê que ele tinha das loucuras dele. Sim. Porque, puta, graças a Deus eu sempre fui careta. Enfim, isso acho que até deu essa longevidade da minha carreira, tá ligado? Mas ele acabava sendo um confidente dele. Às vezes eu ia pra casa dele lá e a gente ficava trocando ideia até 3, 3 horas da manhã. Ele ficava falando, porra, mano, tô me cuidando, tô emagrecendo, parei com isso, parei com aquilo, blá, 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 blá. Cara, era um cara especial, pra falar a verdade. Ele tinha todo aquele estilão bad boy dele, mas ele era um cara que tinha um coração gigantesco, ajudava muita gente. Fazia mal só pra ele, né? Exatamente, é. A única coisa que ele fazia mal era pra ele. Ele pensava em todo mundo, mas chegava do lado dele, ele acabava, ele era fraco pras merdas aqui e ele acabou morrendo, né, infelizmente. E ele andava muito, né? Ele andava bem pra caramba, né? Ele andava assim, não é que ele andava muito. Ele sabia andar, ele tinha a base. Tipo, pra amador, eu digo, né? É, não, ele tinha a base. Até porque ele não chegou a seguir uma carreira como profissional. Porque na época que ele andava, que eram os anos 80, não existia profissional no Brasil. Existia, mas era um nível muito inferior aos profissionais, falando dos americanos na época, né? Dos caras de fora. Mas ele tinha a base, ele andava. Tipo, nesse Ralph aí, ele dropava, tá ligado? Dropava, dava as batidas dele, se divertia. Tinha a pista dele em Santos, que ele dava um puta rolê lá. Mas ele nunca foi um profissional de skate, mas ele sempre foi skatista. Sim. Tanto é que nessa fase do Charlie Brown, o Chorão foi um dos caras que mais ajudaram o skate no Brasil, cara. Porque o Chorão, ele tinha entrado em todo lugar. Ele, como a bandeira tava muito popular, ele carregava o skate dele em qualquer lugar, cara. Qualquer lugar, porque ele era skatista mesmo. Ele queria mostrar que ele era skatista, ele queria mostrar que ele tinha atitude. Isso é da hora, velho. Então ele ajudou muito o skate. Ele foi um dos caras que mais ajudou o skate, assim, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E, assim, toda essa década de 2000 a 2010, aí ele ajudou muito o skate, cara. Fala, Palmeira! Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. E aí E aí E aí E aí E aí